Fala no meio do ano. Fomos lá com o Sr. Olavo, levamos um presente pra ele. Tá bom? Tá não, tá bom. Ele falou que bebe só à tarde. Responsável pela igreja. Estão dando uns tratos, tirando os copinhos, né, Sônia? Está sendo reformada a igreja de Japurá. Merecedora, né? Quanta história tem pra contar essa igreja. Vem dando um trato, ir nas estruturas, no telhado. Mas eles vão reformar aqui a estação de Japurá, viu, Mário? Viu? O Nércio falou que vai reformar a estação de Japurá também. Vai. Se Deus quiser. Beijinha. Ô, Nércio, você acabando aqui, você vai pegar a estação de Japurá. É ou não é? Vai. Promessa é dívida, hein? O senhor, como prefeito, o senhor tem que dizer o quê? Vai reformar tudo bonitinho, então? O senhor, o trem vai passar de novo. Vai passar lá o trem? Vai. Nossa, a promessa é grande, hein, Mário? Será que ele vai cumprir? Vai. Vamos fazer uma estação lá? É? Vamos fazer uma... Então... Estamos falando aqui com o prefeito de Japurá, o senhor Nércio. De Japurá. E diz que vai fazer a estação funcional pra ver. Bom, eu não duvido, porque perante Deus nada é impossível, né, senhor Nércio? Pois é. Ou é? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Muitos vão falar, nossa, o senhor promete muito. Vai recordar o passado que já passou. É, filho. É. Vai vir o Maria Fumaça passar de novo, outra vez. Onde é que morava aqui? Ah, aquele lá, ela puxou lá, o filho do... E o que morava numa casona aqui? Como chamava? É, o... Palmirio, o Palmirio. É, o que brigava com a meia dele de foice. Palmirio. É, o meu espírito dele acho que não existe mais. É? Já veio, já. Acho que nem a alma não existe mais. Coitado. Ele é o jardim, o jardim. Já era. Ganhado o Mané. É, como que é as coisas? Aham. Tem um mercadão que ele tem, que é cheio de tudo, hein? É. Um duzentos e sessenta e cinco massa-efectos. É. Funhanha. As pessoas não acreditam aqui. Olha lá o nome de Japurá lá. Apagando, mas tá aí. Olha lá, gente. Japurá, olha lá. Nasceu uma árvore na estação de Japurá. Nasceu uma árvore na estação de Japurá. Tá em cima do terrado. Olha lá. Em riba. Essa lá, você tá cuidando dela. Tá. A um quilômetro. A um quilômetro eu chego no sítio. Brincadeira, hein? Aqui, acabamos de chegar no sítio do Santiago, do Zé Roberto. Oi. Tá firmando. O Zé tá firmando? Olha lá. Vai pegar o mamão podre. Mamão verde pra quê? Mamão podre. Mário. Vê se não tem ninguém aqui, hein? Ô, Zé. Ficou bom? Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Ô, Mário, você tem que pegar a enxada e arrumar isso aqui. Não voltou? Vai ter seio aqui? Vai. Vai sentar o Zé Roberto, Thiago, 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 Thiago. Tiago, Thiago. Vamos almoçar. Pega o almoço aí, Mário. Você pega o almoço aqui. Thiago. Olha, de galão ainda, hein? Tô falando? Tô falando, por sério. Nossas tampas aqui, ele tá querendo arrumar e não sei o que tem. Porca pipa. Você olha? Faz arroz aí, Mário. Faz um arroz pra nós comer. Meu Deus, tá tudo em ordem. Olha, piso vidrificado. Cadê a faca? Olha lá. Olha aqui. A faca. Acende a luz aí. A faca vai pegar carne, cara? Não tem. Cadê a carne? Tem carne aí, Mário? Olha aí. Você tá vendo? Ah, o martelo? Pedi a faca, não o martelo. Pra maciar a carne. Pra bater a carne, né? Pra bater a carne é maciar. Vamos almoçar. Pega o boi ali, Mário. Pega aqui o boi. Mata o boi aqui, Mário. Ô, Mário. Mata o boi. Ixi. Olha o boi aí, ó. O boi tufão. Tá gordo. Tá firmado. Vamos almoçar. Tá firmado. Leva lá na mesa. Lava os olhos aí, filhinho. Quer fazer pão? Olha lá. Quer fazer pão? Faz pão aí, Mário. Lava o rosto. Chavido, hein? Lava o rosto. Abre aí, você vê se o pão não queimou. Zé, o Roberto largou o pão ainda. Não? Muito. Olha lá. O Zé esqueceu o pão aí. Não, carne. Tá cheando. Ah, tá cheando. Tão vendo. Rápido. Hum, tira lá que não queima. Queima. Olha lá. Nossa. Roberto. Olha lá. O Zé fez pão aí. Quase que queima a carne, rapaz. Se não demorasse, pode queimava tudo. Brincadeira. Tem tamanho enxado o fogo? É mais grande, sabe? Tem que mora aquela casinha ali. É, o Zé não? Olha os canarinhos ali, ó. Olha lá os canarinhos no chão. Olha lá. Maranhinho. O Zé dá os coisas pra eles, ó. Tem que seguir ao meio. Ao meio. Olha que benção, ó. Olha os canarinhos. Os canarinhos terra, aí. Tudo aqui. Olha lá. E tem de maranhinho cantando pra lá. Ah, eles vêm, né? Põe uma peneirinha em cima pra não atacar tantas abelhas. É. Eles não tem uma de abelha, não. Olha a cebolinha perdida. Olha a cebolinha. Olha lá os canarinhos. Olha os canarinhos. Olha lá. Puxa água lá, Joc. Puxa água. Olha lá. Liga o posto, né? Ó, tem que ter uma horta aqui. Cata manga. Vixe, aí, Mário. Aí, ó. Não tem manga. Aí, você chorando. Olha isso. A Leontina vê isso aqui, ela é endóida, ó. Não, não sei o que é mais, velho. Leva. Ah, essa eu vou levar, viu? Hã? Ah, essa aqui é da terrapa. Plantura. Nossa, depois, como chama? Cenoura. Cenoura. É? Cenoura. Ô, Zé, ele tá pegando uns pedaços aqui, viu, Zé? É planta. Tá vendo, Mário? Aí. Dá um bico nas mangas, ó. Nas mangas. Vai. Vai, gente, ó. Se quiser manga, tá aqui, ó. Olha o pé aqui, ó. Ó. Dá um bico nisso. Carregado. Simplesmente cá. Ó. Ó. Olha aqui. Dá um bico nisso. Olha, só. Manga. Pé de manga. Pé de manga. Aí, Leontino, ó. Você aqui gosta de manga, ó. A hora que for embora, eu levo algumas. Carregado os pés. Meu Jesus do céu. Um luco. Pegar um saquinho e levar umas mangas. A primeira mão, a melancia. Olha o tamanho disso. Olha aí. Faz melancia aqui, Mário. Olha lá. Brincadeira, hein. Olha isso. Tá aqui, hein. Vou levar um saquinho de manga, assim. Tá perdendo manga? Perdendo manga. Simplesmente isso. Olha aqui a casinha do Zé Roberto. Vamos lá. Eu não conheço essas coisas. Uma sarinha de água. É, o Zé. É, Mário. Estamos aqui no sítio do Zé Roberto. Frutinha aqui é mato, ó. Olha, velho. Cirola. Cirola. Tô pegando um cacho, Nelson. Mário. Olha ela. Carregado. Aqui dá pra ter uma noção do pé de manga. Dá um bico lá. Rapaz, quem gosta? Entra. Dois real. Pediu o pé? Pedir. Ele não deixou, mas eu peguei. Você achou que não ia ter, Mário? Não ia ter. Falando pra você. Umas frutinhas. Umas manguinhas. Com a tua atualização. Você não tá aqui, mas você sabe que nós só pegamos o necessário. Nós já é realmente. Nós só pegamos de tonelada. Isso. Falou, Zé? É. Maranço de saco. É, aqui é no carneirão. Aí o Mário. Manga. O do Zé Roberto. Né? Vai. As manguitas. Zé Roberto é esperto. Ele reforma as coisas, filho. Vai. Vai. Estamos aqui no sítio do Zé. Meu primo. Pegamos umas mangas. Uma cerola. É isso aí. Tranquilo, Zé. Obrigado. 11 e meia. 11 e meia. Vamos embora pra almoçar. Né, Mário? Outro dia nós passamos aqui. O dia que o Zé Roberto estiver aqui, ele já apanha a manga pra nós. Ele não precisa apanhar a manga. Tchau, Zé. A carpideira ainda tá aqui, Mário. Ninguém mexeu, ó. Ninguém mexe. Tem que buscar água pra passar a carpideira aqui. Tem. Tá a carpideira aqui, ó. Isso. Meu Deus. Como carregou esses pés. Quando você vai começar, Mário? Quando você vai começar? Quando você vai começar? Quando tá. E é uma manga boa também, né? Você não quer mexerica, Mário? É? Mexeriquinha, você não quer? Ó, tem um monte. Dá pra tacar no estilingue. Rapaz. Aí, ó. Aqui tem outro tipo de manga, ó. Aí, outro tipo de manga. É, jiriba. Aqui. Esse aqui é outro tipo de manga. Esse é outro tipo. Mas como que tem manga pra todo lado, hein? Esse aqui é bom pra cá. O negócio é no Bonfim, né? Rouba mais coisa lá que lá tem manga também. Não, né? Já leva. É? Ó lá. Pega um saco de... Um saco de sanguíte. De bobra. Trai. Tá. Tá. Agora é onze e meia, dia vinte e oito, dois mil e treze. Tamo aqui no sítio do Santiago. Eu pensei que eu ia encontrar o Santiago aqui, mas ele não tá aqui hoje, não. Ah, ele tá. O Luiz não trouxe ele. O Zé Roberto também não tá. Pegamos uma meia dúzia de manga, tamo indo embora. O Mário prometeu o carpiço aqui, ó. Próxima semana ele vem aqui. Vem pra olhar e vai embora. Vem pra olhar e tá com a fuga e vai embora. É, porque nem sabe. Sítio lá do Firino. Vê se não tem ninguém lá. É? E aí, cardeirão, lampião. Cardeirão, lampião. Foi. É, Mário. Deixa eu guardar lá atrás esse treco. Você vê que manga maravilhosa. Fala pra mim se não é burro. É. E os canarinhos? Não é que nem na americana se você comprar uma filha. Então, você vê ali no mercadinho, ele vendendo? Vai lá perguntar o preço pra você ver. Você vai pagar pelo menos... É? É? É?